Roleta Stamble, mas dessa vez só vale o novo mapa Lava Land. E eu já vou girar a roleta pro Dudu pra ver qual vai ser a primeira regra que ele vai seguir lá. Ah não, Dudu, o mestre mandou, mas daí se você... Ah, não, 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 pera. Lembrando que você tem que ficar junto comigo sempre, tá? Eu tenho. Cara, vai dar muita bagunça. Sem dúvida nenhuma. Ah, tá, vamos ver a minha regra, qual que vai ser. A minha vai ser do Banzo Bunny. Ah, não. Pera aí, o mestre mandou no Banzo Bunny. Como o mestre mandou, o Dudu pode mandar eu fazer as coisas, porém, ele tem que ficar junto comigo. Se ele falar fique parado, ele tem que ficar parado comigo. Se ele falar se jogue no buraco, ele tem que se jogar junto comigo. Então ele tem que cuidar muito o que ele manda eu fazer. Claro, se ele falar, dê um soco nesse bote, ele não tem que dar soco no bote, mas ele tem que ficar perto de mim. E o Banzo Bunny, ele é assustador e quanto mais perto chega, mais dá medo. Por isso, se ele chega perto, os adversários se jogam para fora do mundo. E se for pego pelo Banzo Bunny, já era. Quer dizer, se eu der uma porrada no Dudu, já era, ele perde. Tá bom então, né, Dudu? O mestre mandou você não chegar perto de mim. O mestre mandou você não chegar perto de mim e o mestre mandou você não me bater. Sério isso? De verdade. Você não me bater de qualquer jeito, de rasteira, você não pode chegar perto de mim. Sai de perto de mim, sai. Você tá chegando perto de mim? Eu tô chegando perto de você, você que tá chegando perto de mim. Como assim, mestre? O mestre mandou os mitos derem o like no vídeo. Ô, louco, humilde esse mestre mandou, hein? Ô, mito, vocês já lembraram de deixar o like no vídeo? O mestre que tá pedindo, hein, galera? É o mestre, vocês têm que obedecer. Eu vou vir pra cá, mas só pra ir lá, tá bom? Beleza. Pera aí, sai de perto de mim aí, homi. Ô, mestre, como assim, mestre? É você que tá vindo perto de mim. Vai lá pra cima, vai lá pra cima. O mestre mandou você ir pra cima. Ah, que que eu... Isso tudo tem um nome só e o nome é confusão. Que confusão que foi isso? O Dudu vai de Rei Leão. Ah, não, Dudu. Ah, não. Tá, beleza. Calma, eu ainda posso pegar uma regra que o Dudu não pode dar porrada em mim. Calma, ainda pode dar tudo certo. Mome Long Legs. Com o Rei Leão, se o Dudu me der uma porrada, eu vou perder na hora. Com a regra da Mome, ela tem os braços gigantes. Por isso, usa para pegar seus adversários e ataca eles, deixando atordoados por 20 segundos. Tá, eu posso pegar ele de longe, atacar ele e deixar ele parado por 20 segundos. Porém, se ele me der uma porrada, eu morro na hora. Se ele ficar 20 segundos parado, ele vai morrer sem dúvida. Então, quem acertar um suco um no outro vai ganhar. Que é que é verdade? Que caos. É. Peraí, que é que eu ouvi aí? Um é. Ah, ô Dudu, tem uma vozinha diferente aí? Olha, eu não sei. Acho que você tá ouvindo coisa. Ah, deve ser mesmo. Que estranho, porque eu jurei que eu tinha escutado uma vozinha diferente aí. Mas tudo bem, então. Não, não, não. O que eu tô fazendo aqui? Calma. Calma aí. Ah. E eu ainda te empurrei pra lá, mano. Como assim? Deu muito bom essa daqui. Não, não deu bom, não. Deu ruim. Não deu bom, não, vizinho. Deu muito certo. Quê? Que voz? Rafinha Beteiro. Você tá aí no time do Dudu, rapazinho? Claro que não. Não tem ninguém aqui junto comigo. Eu escutei a voz do Rafinha Beteiro aí. Fui eu. Olha só. Cato. Não, 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 não. Essa não é a voz do fofinho. Olha só. Olha só. Viu como eu imito bem, cara? Eu imito muito bem a voz do fofinho. Tá bom. Eu vou girar a roleta agora pro Dudu pra ver qual é a nova regra que ele vai. E vai ser do dono do Stumble, guys. É. É, é, é. Eu tô falando que o Rafinha tá aí, galera. Não, o Rafinha não tá aqui. O dono do Stumble é. Ele é o dono do jogo e não pode influenciar nos resultados. Por isso, manda comprar duas novas skins rara e épica. O jogador pode escolher uma das duas para jogar. Então a gente vai vir aqui no raro. E eu vou comprar uma skinzinha dessa daqui. E se cair uma de regra, pode... Uma que tenha regra, pode ser ela. Aí a gente vai comprar épico também. Caiu. Ô, Dudu, peguei a nova skin. Peguei a nova. Desbloqueei a nova skin. É o Rafinha mesmo. Agora eu tenho certeza. O Rafinha tá aí. Eu sei que agora o Rafinha tá aí. Vocês ouviram também, né, galera? Caiu o robozinho pra você, Dudu. Ah, até que não tá tão ruim. É só não fazer burla. É, não pode fazer burla, mas nem tem burla pra fazer ali. E a regra que o piano vai e vai será... Sua mãe. Que decepção, vizinho. Com a regra da sua mãe, eu preciso ficar 30 segundos parado. É, né, fofinho do Pupai? Né, Dudu? Você não vai conseguir me ajudar, não, amigão. Não vai dar. Não, não. Não vai ter como você me ajudar. Ah, eu tentei. 11 segundos parado foi o suficiente pra que eu fosse pra fita, galera. Foi bem rápida a partida, hein? Agora o Dudu vai com a regra do PJ Pug a Pilar. Qual que é a regra do PJ? Ah, mano... PJ é tão assustador, mas mesmo assim todo mundo ama ele. Por isso todos fazem a regra dele, ignorando qualquer outra. Inclusive a do piano. Ah, é muito legal essa. PJ tem muitas pernas e pra ficar igual a ele, todo mundo vai andar juntos em fila o tempo todo. É legal essa, eu não sei por que eu fiquei triste. Eu tenho que ficar feliz. Vai lá, mestre. Eu preciso te seguir aonde você for. Minha perninha. É a continuação do PJ. Eu não posso perder você, hein? Ó, dois pulos. Isso. Vai devagar, hein, tá? Por aqui. Vamos por aqui. É difícil fazer isso. Eu nem vou olhar nada de estratégia, nada. Só vou te seguir. É com você. Aqui, ó. Vamos dar dois pulos aqui. Toma cuidado. Boa. Vamos esperar um pouquinho aqui. Aí, ó. Pula aqui em cima. Beleza. Imagina fazer isso em umas cinco pessoas. Meu Deus do céu. Cara, deve ser muito doido. Fica muito bagunçado. Com certeza. Eita, tá começando a surgir. Venha. Ai, mano. O que você tá fazendo? Vem logo, perna. Eu tô indo. Calma. A perna é um pouco mais lenta. Ai, meu Deus. É muito difícil, cara. Você seguir só a pessoa. É, galera. Assim como no Block Dash, aqui também foi muito difícil seguir as regras. Porque as regras foram feitas pros mapas de passar, né? Aí tudo fica mais difícil. Pelo menos nós testamos e tentamos. E foi legal. Foi divertido. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Valeu. Tem a playlist completa de Roleta Estambul na tela. E um outro vídeo. Ver se vocês já assistiram. Valeu. Tchau, galera. Tamo junto, me tosse. Falou. Tchau, tchau. Vamos lá.